Gente, eu queria mostrar pra vocês que interessante. Eu já tinha feito esse canteiro, já tinha colocado terra, só que os gatos começaram a fazer a festa. Então eu tive que começar tudo de novo. Tirei a terra, fiz tudo de novo. Aí eu vi uma ideia na internet de colocar britas, colocar brita em cima da areia, né? Em cima da areia que eu tinha colocado aí. Embaixo dessas britas aí, dessas caqueiras aí, eu tinha colocado terra, né? Mas aí eu tentei fazer. Aí eu não tinha brita. Eu não tinha brita, então eu tinha esses cacos de cerâmica. Então eu coloquei os cacos aí e com as britas eu fui preenchendo o espaçozinho que foi ficando, né? Entre um e outro. E deu certo. Nunca mais os gatos mexeram aqui. De cheio nenhum. Que interessante, ó. Nos espaços em que fica entre um e outro, a gente coloca as pedrinhas. Esse é o meu canteiro de onze horas. Então, achei muito interessante. Uma ideia muito legal. E minhas onze horas, onze horas, está uma coisa mais linda. Vai ser preciso podar. Eu tô com dó de podar. Gente, faz quarenta dias, exatamente quarenta dias, que essas onze horas que eu iniciei, né? Vocês lembram, né? Que era só o vazinho com a areia. E era só areia. Depois, há mais ou menos uma semana atrás, é que eu coloquei esterco de gado. Mas também elas voaram pra cima. Olha o que as abelhas estão fazendo, que coisa interessante. Essa daqui já tá ficando com umas pintinhas vermelhas. Olha que coisa linda. E é porque o sol aqui tá pegando fogo e também já tá... Elas já tão murchando mais, né? Já é quatro horas da tarde. Mas isso, doze horas, tava a coisa mais linda. Olha, elas já tão fechando, já tão murchando. Isso tava tão lindo. Lindo, lindo, minhas onze horas. Eu vou ver se eu tiro outra hora, quando elas estiverem todas abertas. Gente, faz quarenta dias apenas. E eu amei a ideia. Os gatos nunca mais triscaram, nem aqui. Então, você vê que coisa interessante. E outra coisa interessante que eu acho, eu só tinha... Dessas que é aberta, ela é abertinha. Tipo, ó, essa branca. Tinha branca, tinha amarela. E tinha essa cor aqui, ó. Essa. Já tá fechando. Porque ela é bem grande. Dessa, com as que... Com as outras, as abelhas fizeram essa cor. Ó, o que é que as abelhas tão fazendo. Eu fico encantada. Que coisa interessante. E bem aqui, ó. Elas já tão fazendo outra cor. Essa aqui é outra cor. Que coisa mais... Meu Deus, a natureza que Deus criou. Ó, essa daqui também já foi elas que polinizaram. Então, eu acho que a amarela... Com a rosa, sei lá. É muito lindo. Muito interessante. Tô restaurando, né? Como eu disse pra vocês de outra vez. Olha essas 11 horas aqui. Olha como tá ficando essa. Que interessante. Elas polinizaram a amarela com umas vermelhas que tinha aqui que eu tirei. Pegando um pirata ali. Que interessante, né? Coisa mais linda. Muito bonita. Muita gratidão a Deus. O Criador. O doador da vida. O Criador da natureza. Meu Deus. Deus é perfeito. Deus é lindo. Glória a Deus pelas belezas da natureza. Ó, essa daqui já tá saindo outra cor. Que coisa mais linda, minha gente. Lindo. Outra vez eu vou deixar ficar assim uma... Que elas ficam lindas assim. Entre 9 e 12. Aí eu mostro pra vocês. De outra vez. Que elas ficam lindas assim.